Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Asturink. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a instalar o Google Chrome, o navegador da internet que nós e milhares de outros usuários utilizamos pelo mundo todo. Aqui quando eu estou no Windows, você já vem como padrão instalado Microsoft Edge e às vezes você não consegue usar muito bem, o pessoal prefere usar o Google Chrome, então eu vou te mostrar aqui como instalar ele. Você pode tanto buscar ele direto pela internet ou entrar no site da Asturink. A gente disponibiliza ele aqui para você poder fazer o download de uma forma prática e rápida. Você faz o login aqui na sua conta, vem na pesquisa aqui e coloca Google. Aqui até já estava na página principal, mas aqui ó, Google Chrome, clica aqui nele, vai carregar as informações, você clica aqui em fazer download. Tem opção para Mac OS e para Windows. Nesse caso aqui é um Windows, vou baixar aqui para Windows. Vai fazer aqui o download, vamos executar ele. Apareceu aqui sim, beleza. Posso fechar aqui o Microsoft Edge. Está fazendo aqui a instalação. Do Windows aqui ele é um instalador padrão, então ele faz o download automático da versão mais atualizada que tem na internet. Então você aguarda ele, por isso que apareceu ali download, instalando, porque quando você baixa do nosso site é só um instaladorzinho simples que faz carregar aí todas as informações. Perceba que ele já apareceu ali Google Chrome, já executou. Beleza, o que que é o legal do Google Chrome aqui, né? A gente consegue fazer o login aqui ou criar uma conta para você ter tudo compartilhado. Então você faz o login aqui no computador, faz o login no celular. Onde você estiver aí com o dispositivo, você consegue aí acessar as mesmas abas, os mesmos favoritos, tudo compartilhado, né? Então isso aí, bem simples, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, consigo fazer aí o procedimento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.